Presidente do UFC, o maior evento de MMA do mundo há mais de 18 anos e dono de uma personalidade fortíssima, Dana White é uma daquelas figuras polarizantes. É difícil se manter alheio a ele, considerá-lo irrelevante. Uns tem asco do cara, consideram o careca tudo de ruim, a pior coisa que já aconteceu para esse esporte. E outros entendem que se não fosse ele convencer os amigos bilionários a fazerem um aporte numa empresa quebrada, talvez o MMA não estaria onde está hoje. Mas muita gente também tem dificuldade de decifrar o cara, entender o seu modus operandi, padrões de comportamentos, como ele lida com atletas, imprensa e com problemas. Vale lembrar que antes de ser presidente e sócio do UFC, o Dana White era empresário de atletas, ele gerenciava as carreiras do Tito Ortiz e do Chuck Liddell, até descobrir trabalhando com a empresa que ela ia quebrar, o evento ia falir e aí ele tomou a ação. Então, com mais de duas décadas de experiência no ramo, nos esportes de combate, poucas pessoas entendem melhor a cabeça, o funcionamento de um lutador profissional ou lutadora. O núcleo do trabalho dele é basicamente promover e negociar. Então, é um cara que ao longo de muitos anos aprendeu a controlar e a manipular também. E se for necessário, ele sabe muito bem mexer com o lado competitivo, com o brilho, com a vaidade e com o ego. Esse mundo hiperconectado em que cada declaração vai para milhões e milhões de pessoas, ele joga muito bem com a imprensa e com as redes sociais para fazer com que seus contratados se sintam desafiados e estimulados pelo próprio chefe. E eu vejo esse modus operandi acontecendo nesse exato momento, muito claramente, com dois ex-campeões do mundo, Conan McGregor e Chris Borg. No caso do irlandês, ele foi parado na rua pela TMZ, um dos maiores sites e canais de fofocas do mundo e disse o seguinte, abre aspas, nem pensar, o Roger Masvidal é muito grande para o Conor. McGregor tem a coragem para lutar no meio médio, mas ele não pertence a essa categoria. Não vou deixar isso acontecer de novo. Horas depois, de maneira quase orquestrada, o empresário do Masvidal disse o seguinte ao site MMA Junk, abre aspas, Deus abençoe Dana por estar protegendo o Conor. Ele quer ter certeza que o Conor não vai levar outra surra, e tudo bem. A primeira coisa que eu pensei foi Magidal grande demais com o McGregor, Magidal era peso leve, e aí eu fui olhar as medidas dos caras. Eles têm exatamente a mesma envergadura, 1,88m para cada um, a diferença de altura é de 5cm. Magidal tem 1,80m, McGregor 1,75m. Mas se 5cm de altura fosse justificativa para não casar uma luta por grande diferença de tamanho, o UFC não teria feito Adesanya vs. Kelvin Gastel, não estaria fazendo Max Holloway vs. Frank Edgar, e nem Daniel Cormier vs. Steve Miotic 2. O Nate Diaz, com 1,84m de altura e 1,93m de envergadura, é ainda maior, e ele lutou com o McGregor duas vezes. A diferença de tamanho entre eles é poeril, e o UFC com toda certeza adoraria fazer McGregor vs. Magidal nesse momento, dada as opções. O Habib tem luta marcada, Nate Diaz tem luta marcada, e ainda há uma disputa muito grande entre o UFC e o irlandês. McGregor não voltou a lutar até agora porque há um impasse financeiro, ele quer ser valorizado, acha que a empresa não divide com ele o suficiente. E o aumento na pedida chega exatamente no momento em que o UFC não está mais tão desesperado para mandar grandes cards de PPV para fechar os seus balanços, porque o novo contrato com a ISPN garante a empresa uma certa quantia. Se eles venderem muito mais do que isso, o lucro é da ISPN. Se for muito abaixo, o prejuízo também é da ISPN. Então o modelo de negócios mudou e a presença do Conor McGregor não é mais absolutamente indispensável para a sobrevivência do UFC. Mas ainda assim é óbvio que o Dana White, UFC, ISPN, todo mundo quer ver o Conor McGregor dentro do octógono vendendo muito, mas isso é tudo negociação. Então já que não está dando certo na matemática, nos números, por que não mexer com a vaidade do cara. E aí se ele lê isso, tem orgulho ferido, morde a isca, vai para a rede social e fala, quem é esse cara para duvidar de mim? Eu meto a porrada, esse Jorge é mais Vidal? A luta está casada. E a exata mesma coisa está acontecendo com a brasileira Cris Borges. Tem mais uma luta só no contrato com o UFC, que vai ser nesse sábado no Canadá e até agora ela recusou todas as ofertas de renovação. O Dana White quer perdê-la? Quer ver a Cris assinando com o belator do Scott Coker? Claro que não. E a maneira dele de instigar ela, qual é? Em entrevista a TMZ de novo, o mesmo veículo, ele disse o seguinte, abre aspas, é bem óbvio que ela não quer a revanche com a Amanda Nunes, é uma luta ruim para ela. Acho que esse borg está num ponto que tem medo de perder novamente. Perder novamente é algo que ela não está interessada. E aí se a Cris renova com o UFC, o McGregor acaba casado com o Jorge Masvidal, o fã que pega as coisas mais na superfície, vai apontar o dedo para ele. E aí, careca filha da p***? Não disse que a Cris Borg tinha medo da Amanda? Que o Conor McGregor não ia lutar com o Magidão? Que as mulheres jamais lutariam no UFC? Não acho necessariamente que o Dana White é um mentiroso patológico, e sim um jogador nato. Ele não se importa em sair como mentiroso, contanto que a vontade dele seja feita. A boa notícia é que o UFC virou um negócio, uma empresa global, e os interesses do Dana White acabam virando democráticos. Os interesses dele podem estar alinhados com um irlandês branco, com um americano negro, com um russo muçulmano, com uma mulher chinesa e por aí vai. A má notícia é que Dana White, como qualquer outro cidadão do planeta que estivesse nos seus sapatos, é emotivo, é parcial e tem um lado. Scott Coker, Saka Kibara, eu, você, todo mundo teria um lado. É só uma diferença de um ser mais quieto, outro dar mais canelada, outro ser mais incisivo. Então a pergunta que eu deixo hoje é, e aí, Dana White, vilão ou mocinho? O cara fez mais bem ou mais mal ao esporte quando a gente bota as suas ações tantos anos de trabalho na balança? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Um grande abraço a todos meus amigos e volto com vocês amanhã. Até lá!